6 Remédios naturais para combater o ressecamento vaginal Ainda que a causa do ressecamento deva ser confirmada com um ginecologista, podemos combatê-lo com remédios naturais, que nos permitam aliviar a irritação e a coceira resultantes. Saiba como combater o ressecamento vaginal, que ocorre quando diminui a produção de fluidos naturais encarregados de manter a vagina úmida e protegida. O ressecamento provoca uma alteração no pH da flora bacteriana, cuja função principal é combater os vírus, as bactérias e as leveduras que tendem a causar doenças. Por sua vez, é uma das causas mais comuns de coceira vaginal e outros incômodos sintomas, tais como a irritação e a dor durante as relações sexuais. Costuma ocorrer ao chegar na etapa da menopausa, visto que neste período, são reduzidos os níveis de estrogênio, hormônio responsável por estimular a produção de muco cervical. Porém, também pode ocorrer em idades mais precoces, seja por desequilíbrios hormonais, infecções ou uso contínuo de alguns produtos químicos de higiene. Atualmente, existem muitos tratamentos médicos que ajudam a controlar esse sintoma para que não afete a vida sexual e a qualidade de vida. Inclusive, há uma ampla variedade de soluções naturais que, por sua propriedade, ajudam a aumentar a lubrificação enquanto protegem a região frente às infecções. Assim, não hesite em utilizá-los quando considerar necessário. 1. Infusão de camomila para combater o ressecamento vaginal Os banhos com infusão de camomila são úteis para aliviar as inflamações e a coceira causados pela falta de umidade vaginal. Apesar de não aumentarem a produção de fluidos, são uma boa opção para aliviar seus sintomas. Ingredientes 2 colheres de sopa de flores de camomila 20 gramas 1 litro de água O que fazer? Primeiramente, coloque o litro de água para ferver. Quando entrar em ebulição, adicione as flores de camomila. Em seguida, deixe que repouse até que alcance uma temperatura suportável. Passe por um coador e faça banhos de acento. Repita o uso todos os dias, até aliviar o problema. Os probióticos ou cultivos vivos contidos no iogurte natural são um dos melhores remédios para controlar o ressecamento da região íntima. Estes aumentam a presença de bactérias saudáveis, que regulam o pH vaginal, para manter uma lubrificação adequada. Ingredientes 2 colheres de sopa de iogurte natural 25 gramas O que fazer? Primeiramente, aplique um pouco de iogurte natural nas áreas externas da vagina e deixe-o atuar de 20 a 30 minutos. Em seguida, enxague e repita o uso duas vezes por dia. De forma opcional, você pode tomar um copo de iogurte com probióticos por dia, para obter benefícios a partir do interior de seu organismo. 3. Infusão de valeriana Esta bebida natural é uma boa opção para controlar os desequilíbrios do pH vaginal quando ocorrem devido ao estresse. Seus compostos naturais relaxam o corpo, melhoram a atividade hormonal e conservam a umidade da vagina. Ingredientes 1 colher de sopa de valeriana 10 gramas 1 xícara de água 250 ml O que fazer? Primeiramente, adicione uma colher de sopa de valeriana em uma xícara de água fervendo-o. Em seguida, deixe repousar por alguns minutos. 4. Cúrcuma e leite Este remédio preparado com cúrcuma e leite contribui para reduzir o risco de infecções vaginais, enquanto promove a produção de fluidos naturais. Ambos os ingredientes são apartamentos para a pele sensível da região íntima, que tende a se irritar devido a este problema. Ingredientes 1 colher de sopa de cúrcuma 10 gramas 6 colheres de sopa de leite 60 ml O que fazer? Primeiramente, umedeça a cúrcuma com as colheres de sopa de leite, faça uma pasta e aplique-a na região afetada. Em seguida, deixe que ature por 10 minutos e o enxague com a água morna. Use uma vez por dia. 5. Calêndula e malva Os banhos de assento com calêndula e malva controlam a irritação e o excesso de ressecamento causado pelos desequilíbrios na flora intestinal. Ingredientes 3 colheres de sopa de calêndula 30 gramas 3 colheres de malva 30 gramas 2 litros de água O que fazer? Primeiramente, coloque 2 litros de água para ferver e use-os para macerar as plantas durante 12 horas. Repita-os até controlar o ressecamento. 6. Gel de babosa Conhecido por suas múltiplas aplicações cutâneas, o gel de babosa é uma das melhores soluções naturais para combater o ressecamento vaginal. Seus compostos hidratantes diminuem a irritação e a coceira enquanto promovem a produção de lubrificantes naturais. Além disso, visto que anti-inflamatório e antibacteriano é um excelente produto para evitar o desenvolvimento de infecções. Ingredientes Ingredientes 2 colheres de sopa de gel de babosa 30 gramas 2 gotas de óleo essencial de árvore do chá O que fazer? Primeiramente, misture o gel de babosa com o óleo essencial de árvore do chá e, em seguida, aplique-o na região íntima. Repita o uso até duas vezes por dia. Em cima, qualquer um dos remédios citados aqui pode ajudar a combater o ressecamento vaginal para evitar os incômodos associados a ele. Porém, sempre é conveniente marcar uma consulta com seu ginecologista para verificar sua causa e conhecer outros tipos de tratamentos. Música